Música Galerinha, beleza? Então, é... O vídeo de hoje É... A gente vai Tratar de um assunto Devido ao canal Ele tá parado Tipo, não parado, parado Mas ele tá Desativado Isso É... A gente vai voltar com as gameplays É... Eu tô em busca De um celular É isso aí, galera E já eu vou Eu tô em busca De um celular novo E... Eu tô querendo O Shion O Mi 9 É... Esse era o outro projeto Mas logo logo Vocês vão ter novidade Beleza, galera? Então, esse foi um vídeo rápido Pra avisar Então... Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado É... Se você gostou Deixa o seu like Compartilha com seus amigos E se inscreve no canal E se inscreve no canal Falou Fui E te... Eu...